Aeroporto de São Luís, Reuso de Água e Consumo Sustentável A CCR Aeroportos tem mostrado preocupação e cuidados no consumo de seus recursos hídricos, reciclando a água usada para tarefas secundárias que não precisam de água potável para sua utilização. A gestão da água tem sido uma das principais preocupações do Aeroporto Internacional de São Luís. Visando o reaproveitamento da água utilizada nos testes diários dos caminhões contra incêndio, o aeroporto possui uma estrutura, composta por uma caixa de concreto, para onde são direcionados todos os jatos de água que saem dos veículos. Em média, 3 mil litros são poupados a cada teste, volume que daria para abastecer seis famílias de até quatro pessoas por dia. A caixa para onde são direcionados os jatos d'água disparados pelos caminhões contra incêndio é interligada a um reservatório existente no aeroporto, responsável por escoar todo o volume, evitando o desperdício. Antes de sua construção, todo o volume de água utilizado nos testes da sessão contra incêndio, e esse, era descartado ao ar livre, no pátio, e seguia para o sistema de drenagem do aeroporto, ou seja, acabava se perdendo. Em tempos de escassez, toda economia e reaproveitamento de água é importante, por isso, temos trabalhado de forma sustentável para evitar desperdício de água nos testes diários realizados com os nossos caminhões de incêndio, destaca o coordenador do aeroporto de São Luís, Marcelo Angelim. Com essa estrutura, entramos para o rol dos aeroportos com reuso de água e que utilizam sistemas que contribuem para a redução do consumo do recurso hídrico, complementa Angelim. Obrigado. 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 Obrigado.